Muitas pessoas compareceram no almoço, o que deixou feliz toda a coordenação da comunidade. O presidente José Carlos falou a nossa equipe deste dia. Nosso objetivo é de melhorar, né? Nosso bairro que está com 15 anos a gente está aqui nesse pavilhão aqui, então a gente, nosso objetivo é de construir uma igreja. Nosso pensamento, Deus quiser, é com 4 anos, nós já queremos estar com ela pronta, se Deus quiser. A gente percebe que a participação das pessoas aqui no local é intensa, né? É, todo mundo aqui, o pessoal aqui da nossa cidade tem um coração muito grande, né? Tanto faz a população em geral, os comerciantes que a gente pede apoio, né? Pede patrocínio, então graças a Deus a nossa comunidade não tem nada de reclamar com ninguém, né? Porque estamos aí, né, cara? De braços abertos, acolhendo todo mundo. Então, aqui é um bairro que todo mundo agrada de festa aqui, né? Então, a expectativa é maior, sempre melhorar. Aí, a próxima agora é só em maio, né? Deus quiser, vamos ter um grandioso bingo também, já adiantando. A tendência é só melhorar, cada vez mais. Pacheco dos Santos foi um dos responsáveis pela preparação do chugasco e falou da satisfação em prepará-lo. Eu sempre participo, porque eles me chamam, e eu não nego, gosto, em toda a comunidade, entendeu? E é bom participar, entendeu? É, é isso aí. Hoje, na oportunidade, qual que é o segredo do churrasco? A gente sabe que o churrasco que você faz, que o churrasco que você tempera, o pessoal sempre tem elogiado muito. Qual que é o segredo? Não, não tem segredo não, moço. Isso aí é sal. Por exemplo, aqui fica na salmoura, agora botando sal grosso, pega na hora. Aí, ah, você dá uma batidinha nele, está prontinho, pronto. É, tem as manias, né? Não tem nenhum segredo? Não, não tem segredo nenhum, não. O vice-presidente Vanderlei Prestes também destacou a alegria em ver a comunidade unida, ajudando nessa etapa que a mesma está passando. Graças a Deus, nós estamos felizes por todos participando da comunidade de Santa Catarina. Nós estamos aí construindo a igreja. Isso aí é tudo, faz parte da felicidade da comunicação organizadora. O povo está participando, nós estamos felizes por cada um participar da comunidade de Santa Catarina. Cada ano que passa, a festa vem aumentando e nós fiquemos muito felizes. E o povo está colaborando com a comunidade, que nós temos em construção, né? Nós estamos que nem aquela criança gatinhando e dando o primeiro passo. E assim o povo de Juína está junto com nós. Desde já a parte organizadora fica feliz e nós agradecemos a cada um de coração. É isso aí. Obrigado.